Eu quero o conjunto de todos os pontos que está a 10 centímetros de distância desse ponto O. Eu medi 10 centímetros na régua. Esse ponto aqui não está a 10 centímetros do O? Esse ponto não dá 10 centímetros do O? Esse também? Esse. Se eu marcar todos os infinitos pontos que estão a uma distância fixa do O, isso é um círculo. Por isso que eu chamo de lugar geométrico. Tudo que está a uma distância fixa do ponto O é um círculo. Aí, no caso, não é um círculo. É uma esfera. Esfera é o lugar geométrico a uma distância fixa de um ponto lá no centro. Do meião dessa esfera até a borda tem uma distância fixa. Essa distância fixa, Davi, é chamada de circunferência. Desculpa. A distância fixa se chama raiva. Certo? Essa distância fixa de 12 pontos a 10 centímetros. 10 centímetros é uma distância fixa. Quanto a gente explica o que é uma circunferência? É o conjunto de todos os pontos a uma distância fixa de dois pontos. Complicado, mas vocês vão entendendo os pontos. Agora, vamos prestar atenção. Eu quero todos os pontos à mesma distância. Eu tenho duas pessoas. Eu tenho o João Vitor. E eu tenho o Gabriel. O João Vitor e o Gabriel, eles combinaram que eles vão se encontrar num ponto que esteja à mesma distância dos dois. O ponto médio está à mesma distância dos dois. Esse ponto aqui também está à mesma distância dos dois. Aliás, qualquer ponto da mediatriz está à mesma distância dos dois. Então, se eu quiser um lugar fixo entre o João e o Gabriel, eu faço a mediatriz da reta que liga os dois. Se vocês pensarem bem, isso faz todo sentido com aquilo que eu queria ter. Vocês acham que é brincadeira, né? Se eu pegar isso aqui e fizer um traço aqui e um traço aqui, vai dar mediatriz. É que eu não tracei certo. O conjunto de todos os pontos na mesma distância de J e G. De J e G. De J e G. É uma mídia triste. Então, Paola, ó. Escuta. Eu tenho essa reta, certo? Não. Eu vou abrir mais da metade e fazer um traço. Aqui assim. Eu vou fazer um traço aqui, como eu citei na outra alça de mediatriz. O segmento, a reta que vai cruzar aqui, que como eu expliquei na outra alça, ela divide no meio e forma 90 graus. Ela é a mediatriz. Qualquer ponto que eu marcar aqui, está à mesma distância daqui até aqui e daqui até aqui, Paola. Ó, essa distância é a mesma dessa. Essa distância aqui é a mesma dessa. Essa distância aqui é a mesma daquela. Isso, qualquer um. Então, isso aqui é mediatriz. Isso aqui é o... Só serviu para explicar o porquê que eu faço essa abertura com compasso. Essa abertura com compasso eu faço assim e assim, para achar a distância mínima. Isso aqui é... Isso é um pouco complicado de 6 minutos. Não? Isso aqui é um pouco complicado.